Salve progressistas, eu sou o Clayson. Daqui a pouquinho eu vou trazer aqui pra você o trecho desse vídeo do Silas Malafaia orando numa igreja, na igreja dele, lá no púlpito. Ele subiu pra fazer uma oração para Deus parar, paralisar os computadores do Tribunal Superior Eleitoral. Ele fez uma oração para sabotar os computadores do TSE, que é um nível de insanidade que parece não ter fim. As pessoas falam que esse sujeito ele estudou psicologia, mas a gente pensa que um caso como esse é um caso que precisa ser analisado do ponto de vista profissional. Eu não sou psicólogo, eu não posso falar a respeito, mas a gente começa a pensar isso é algo dito por alguém? Usar a igreja pra essa finalidade é algo que está dentro da normalidade? É uma pergunta que eu quero fazer quero que você coloque o seu comentário aqui, você acha correto isso? O que você acha a respeito disso? Especialmente se você é uma pessoa que não é um ateu, mas eu pergunto para os ateus também apesar de saber as respostas, mas eu quero saber se você é evangélico, o que você acha a respeito disso? A gente vai trazer daqui a pouquinho um trecho desse vídeo só que antes eu quero falar sobre algo que aconteceu em relação a uma entrevista uma sabatina do Bolsonaro na Jovem Pan talvez você saiba o que aconteceu, mas vou trazer detalhes aqui e a repercussão disso só que antes sempre pedindo, estou lembrando aqui para você seu like é fundamental, ajude a gente com seu like nós somos um canal independente, precisamos do like precisamos da sua inscrição eu peço por favor, é só isso dê o seu like aqui no vídeo ajude o nosso trabalho você pode ajudar apenas com esse gesto dá esse like só isso já ajuda bastante claro, nós temos aqui a oportunidade de você compartilhar o vídeo tem essa setinha aqui para a direita ali tem essa setinha para o lado se você clicar ali você já pode compartilhar o nosso vídeo nas suas redes sociais isso também ajuda muito o nosso trabalho mas o like é rapidinho, você pode fazer agora aí nos ajuda também bom, o que aconteceu hoje? você sabe que a Jovem Pan é um folheto bolsonarista ela está lá para fazer propaganda política para o Bolsonaro desde sempre então todas as baboseiras aquelas questões negacionistas do Bolsonaro tudo aquilo que o Bolsonaro faz a Jovem Pan está lá para defender sem nenhum critério não tem critério esse é o enorme problema não tem critério então se o Bolsonaro falou, está certo independente do que ele tenha falado e dane-se o resto dane-se o Brasil só que dessa vez eles fizeram essa sabatina com o Bolsonaro e lá estava Amanda Klein que é uma jornalista da Jovem Pan e ela fez perguntas ao Bolsonaro muito diretas muito objetivas ela fala a respeito de algo que tem chamado a atenção da população porque é algo que diz respeito a maioria do povo todos os brasileiros de maneira geral tem um sonho de ter uma casa própria porque ficar o resto da vida pagando aluguel é algo realmente vamos levar em consideração tem muita gente que fala é um dinheiro que você nunca mais vai ver bom, você está vendo agora você está alugando a casa mas eu entendo o que eles querem dizer e a maioria das pessoas veem essa questão de imóveis é uma situação muito complicada é bom a gente lembrar que o Lula todo esse processo que envolveu o Lula culminou naquela prisão foi em função de dois imóveis o sítio de Atibaia e o triplex no Guarujá dois imóveis agora a gente está falando de mais de 100 imóveis desses mais de 100 imóveis nós estamos falando de 51 imóveis que foram comprados com dinheiro vivo e por mais que a gente queira procurar por aí não há transações de imóveis com dinheiro vivo a não ser que a pessoa queira esconder algo esconder a origem do dinheiro e aí obviamente nós estamos falando de uma pessoa que está cometendo um crime para dizer muito pouco que seja um crime de sonegação qualquer coisa lavagem de dinheiro mas normalmente quem faz isso são traficantes gente que está envolvida com crime pesado roubo de banco então eles logicamente revelaram isso o Bolsonaro não desmentiu em nenhum momento ele só disse que não tem nenhum problema só que ele não está conseguindo explicar isso e a Amanda Klein ela faz a pergunta que todos os brasileiros querem fazer Bolsonaro qual a origem desse dinheiro da onde que veio esse dinheiro que você comprou esses 51 imóveis a sua família comprou 51 imóveis em dinheiro vivo da onde veio esse dinheiro como é que você explica isso e o Bolsonaro numa covardia sem tamanho num ato que já está ficando comum ele ofender jornalistas ir contra mulheres principalmente o Bolsonaro diz que o marido dela olha Amanda o seu marido vota em mim eu não sei qual é o problema que você tem na sua casa ou seja começou a falar de questões pessoais aí a Amanda diz olha mas você não eu não vim aqui para tratar sobre as minhas questões pessoais aí o Bolsonaro fala mas você pode tratar sobre as minhas questões pessoais mas é claro você é o presidente da república você é um homem público você tem a obrigação de ter clareza sobre aquilo que você faz transparência você vende uma ideia de ser um homem libado que história é essa então assim ele desconversou colocou uma série de 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 questões levadas para o lado pessoal atacou a Amanda e não respondeu o Bolsonaro ao que tudo indica não vai dizer a origem do dinheiro a qual ele comprou esses imóveis ao qual ele usou para comprar esses imóveis e esse é um grande problema porque aqui nós temos um discurso falso moralista e esse discurso para falar a respeito de questões que ora por favor você tem que falar da onde veio esse dinheiro aí porque ao que se sabe você nunca trabalhou desde quando você comprou esses imóveis quer dizer você foi político então você tem que justificar dentro daquilo que você ganha como político e não se justifica não tem da onde tirar esse dinheiro então essa questão dos imóveis do Bolsonaro precisam ser colocadas na verdade no debate político como um todo nas eleições na campanha isso precisa ser levado para a sociedade e o próprio marido da Amanda Klein deu a ela um apoio que não poderia ser diferente deu a ela o apoio necessário porque ela foi corajosa ela foi guerreira ela enfrentou o Bolsonaro ela fez as perguntas que precisava fazer e ele parabenizou se o Bolsonaro tentou usar o marido dela contra ela não deu certo foi mais um tiro pela culatra algo que pode acontecer inclusive amanhã no 7 de setembro porque eles estão colocando o 7 de setembro como o dia D o dia mais importante um dia que eles vão ter que fazer alguma coisa realmente para mostrar que o Bolsonaro tem poder mas vai ser muito difícil trazer um resultado que seja plausível porque tudo aquilo que o Bolsonaro e os bolsonaristas tinham que fazer já fizeram já foram às ruas inúmeras vezes já tiveram muitas manifestações então se amanhã não for a maior manifestação de todos os tempos vai ser flop vai flopar essa é a verdade não tem o que dizer entende? vai precisar ser algo estrondoso e a chance é muito pequena tudo bem eles escolheram o Rio de Janeiro o Rio de Janeiro já vai ter uma quantidade enorme de turistas não tenha dúvida com relação a isso vai ter muita gente lá é claro vai ter lá uma navioceata vai ter um desfile de navios de guerra lá tudo bem vai ser uma uma manifestação interessante vai ter gente lá vai sim vai ter gente lá mas ao menos que eles se radicalizem ao extremo façam alguma loucura não vai ser nada diferente do aquilo que já aconteceu e se eles se radicalizarem vai ser um problema para eles aquele pessoal que está já de saco cheio desse radicalismo desse reacionarismo essas pessoas vão se afastar do Bolsonaro as pessoas agora elas querem comer e não querem pagar a fortuna para comer as pessoas querem viver em paz querem ter emprego querem que o Brasil ande com tranquilidade as pessoas querem paz então Bolsonaro que se cuide porque amanhã pode ser substancial para que ele perca as eleições e a preocupação já está voltada para as eleições para as urnas justamente por conta disso é por isso que a gente vê o Silas Malafaia fazendo uma oração para paralisar as eleições no Brasil que é algo absurdo você vai ver aqui eu vou trazer agora para você o trecho é absurdo uma coisa como essa veja só eu fiz uma declaração que a maioria aqui ouviu lá na apoteose na marcha para Jesus eu falei o Espírito Santo falou declara o que liga na terra ligado no céu de mais de 50 mil pessoas eu disse se tentarem fraudar essa eleição e eu não estou falando de autoridades não estou falando de que autoridades do Supremo Tribunal ou do Tribunal Superior vai fraudar a eleição não é isso não hackers os caras invadem os sistemas de computação do Pentágono o mais seguro do mundo não vão invadir urna eletrônica então qual é a minha oração eu estou orando e quero que você concorde eu disse lá na apoteose do presidente da república se tentarem roubar essa eleição e fraudar em nome de Jesus esse sistema vai ser travado vai ficar travado por pelo menos oito horas que ninguém vai conseguir destravar aí vai ter que ter uma outra eleição essa é a minha oração senhor eu estou aqui com a tua igreja e a tua palavra diz que o que a igreja liga na terra é ligado no céu tem misericórdia da nossa nação livra a nossa nação de corruptos livra a nossa nação de homens que odeiam a tua igreja e teus princípios e valores nós te pedimos senhor pelo menos por oito horas para que a verdade se estabeleça espírito de encantamento de mentira e de engano caia por terra na nossa nação nós colocamos nas tuas mãos o poder judiciário o poder legislativo o poder executivo abençoa governadores prefeitos abençoa a nossa nação abençoa o povo e as famílias como igreja nós ligamos na terra para ligar no céu em nome de jesus amém o nível de insanidade é gigantesco você dentro de uma dentro de um culto religioso você pedir a deus para sabotar as eleições de um país as eleições inteiras de um país isso além de sabe além de ser do ponto de vista moral é rastejante é escroto demais porque você por conta do teu desejo pessoal desejo de um pastorzinho você quer parar o brasil inteiro você quer prejudicar milhões e milhões de pessoas uma nação inteira além de ser completamente fora de qualquer sabe razoabilidade ainda tem essa situação de usar a religião de usar a igreja de usar os fiéis para dar sabe esteio para dar suporte a algo tão estúpido eu quero saber o que você pensa a respeito disso coloque seu comentário aqui quero saber se você concorda com esse tipo de atitude e se você acha realmente que pode resolver o problema do país a gente não ter as eleições coloque aqui o seu comentário não se esqueça do like já estava esquecendo se você esqueceu por favor dê o like aqui se inscreva no canal a gente está se aproximando dos 300 quase 350 mil se inscreva aqui nos ajude a chegar na nossa meta e a gente sempre pede para você que chega no final dos vídeos para que nos ajude por intermédio do nosso apoia-se a gente está apostando muito na apoia-se porque é uma forma da gente manter o nosso trabalho a gente tem pessoas que ajudam a manter o canal no ar são as pessoas que nos ajudam com apoia-se sendo membros do canal são as pessoas que fazem uma doação pelo pix qualquer valor se você puder fazer uma doação para a gente claro se você puder qualquer valor se você puder e se você quiser tem que querer também você pode nos ajudar com qualquer valor então por favor nos ajude a gente estará aqui com certeza todos os dias trabalhando para você grande abraço até a próxima Tchau